O curso foi oferecido em uma parceria da UAB, Seduc, UFMT e Cefapro. O curso se traduz, na verdade, na prática. Quatro meses de muita atividade socioambiental. É importante ver que o curso se traduz em práticas. A escola é convidada a se pensar através da participação dos professores. Então existem três eixos, que é aquele eixo do eu, o outro e o mundo. Então tem aquela contribuição, que é a contribuição pessoal, a contribuição institucional e a contribuição planetária. E hoje a gente está aqui justamente vendo como é que a escola abarcou todas essas reflexões através da prática de atividades socioambientais. Andréia ressalta ainda que o curso Escola Sustentável com Vida trabalha na linha da visão do projeto com vida. No curso, ainda foram confeccionados diversos objetos com produtos reciclados. Então, o curso trabalha muito com a visão da com vida, que é a Comissão de Qualidade de Vida e Meio Ambiente na escola. E dentro dessa metodologia, a gente tem a construção da árvore e dos sonhos e das pedras no caminho. Então, uma das práticas que a escola aponta é a questão da reciclagem, cuidado com a água, com a energia elétrica. Então, todas essas práticas que vocês estão vendo, parte primeiro de uma reflexão que a escola faz daquilo que é necessário era produzir dentro da sua localidade para pensar essas questões de sustentabilidade. A assessora pedagógica presente no encerramento do curso ressalta a iniciativa da UFMT e da UAB a tomarem a atitude de trazer um curso como este para estimular os alunos e professores a fazerem a diferença. Nós temos que, hoje, entre a consciência do que deve se fazer e a tomada de atitude, existe um espaço que a gente tem que atravessar. Então, essa iniciativa da UFMT, através da UAB, é justamente isso, uma tomada de atitude para fazer a diferença com os professores públicos e os professores públicos também com os alunos. Porque, consciência de que tem que fazer a preservação do meio ambiente, todos nós temos. O que esse trabalho vem é estimular os alunos e professores, bem como a comunidade geral, para atitudes que possam fazer a diferença em um alunos meio.